Pai, tem pular nos viridos! Ai! Ah, por favor, não morre não! Ah, morreu! Ah, mas deixa eu... Ah! Ah, pô! Vai, menina! Esse virido aqui! Pai, que é um... Gente, dá pra escolher um virido certo? Ah, eu... Pai! Entendeu? Agora vai! Aqui, pai! Aqui, ó! É nesse virido aqui! Aqui! Deixa eu mostrar, pai! Deixa eu mostrar qual é o virido certo! É nesse daqui! Pai! Deixa eu ensinar, ó! É nesse virido aqui! É, nesse aqui, ó! Nesse aqui, ó! Nesse aqui, ó! Nesse aqui! É, é nesse aqui, ó! Ó, nesse aqui direito, ó! Nesse aqui direito, entendeu? Pai, nesse virido aqui, pai! Pai, olha a boneca! É uma catia frita, pai! Meu Deus, olha a cara da boneca, hein! E aí, cara de pastel! Falando... É nesse aqui! Pai, primeiro assim, ó! Devagarinho, pai! Devagarinho, entendeu? Deu! Ai, vai! Ai, vai! Abre o meu peito! Ai! Ele escolheu o virido errado! Aqui! Ah, morri! Morri! Ai! Pai, você sabe qual é o virido certo! O que é o virido certo! Meu Deus! Olha, pai! Tem como trocar de roupa! Aham! Oxi! E aí, tem o coração mesmo, pai! Ai, fria! Não podia comer o coração, isso é sensato!